Tendência mundial, a energia solar fotovoltaica chega ao campo para baratear os custos da produção de alimentos. Em Ijuí, na região noroeste do estado, as placas fotovoltaicas instaladas no telhado de uma agroindústria familiar estão trazendo economia aos produtores. Do céu, de graça, sem poluir o meio ambiente, a luz do sol pode ser convertida em eletricidade. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, há dois anos, os irmãos Wagner instalaram painéis fotovoltaicos no telhado da agroindústria familiar de embutidos de suínos. Eles foram os pioneiros no município, no segmento da agroindústria, a instalar o sistema de energia solar fotovoltaica. A economia já aparece na conta de energia elétrica. Serou em torno de R$ 35 mil nesses 27 meses de produção, em torno de R$ 35 mil de economia para nós. Uma média de R$ 35 mil dividido por R$ 27 mil, em torno de R$ 1.300 por mês de economia de energia. A energia elétrica se transformou num custo bastante alto. Eles investiram nessas placas de energia solar. No Brasil, onde há a maior parte da eletricidade gerada por usinas hidrelétricas, a energia solar está cada vez mais popular e acessível aos agricultores familiares. A matéria faz o estudo da viabilidade econômica e também faz a parte de encaminhamento dos projetos aos bancos. O papel essencial e também, com esses cálculos, com esses encaminhamentos ao banco, traz uma tranquilidade para o agricultor fazer o investimento de uma forma segura. Quem deseja tomar dinheiro emprestado para instalar o sistema, tem à disposição no país mais de 60 linhas de financiamento, oferecidas por instituições públicas e privadas. Além de ampliar a matriz energética brasileira e o poder de escolha dos consumidores, a energia fotovoltaica se apresenta como grande aliada na redução do aquecimento global. Isso também ajuda no nosso custo de produção. Hoje em dia, os custos aumentaram bastante e esse é um valor significativo para nós, mensal, na redução da nossa conta de energia. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí ganhando